Bem mais perto já se pode ver A esperança chegando Sem as ondas de um rei Sem carruagem Sem o brilho do mundo O seu reino não pertence aqui Mesmo assim venha a ele ouvir E lhe rende louvor Com mantos e com palmas Coroado ele vem Adorado ele vem A ele a honra e a glória Toda a realeza Cristo salvador chegando está Coroado ele vem Adorado ele vem Já não se calam e proclamam Sem cessar os amas